Boa tarde, Fial. Chegamos, tudo bem? Bora falar de Corinthians, trazer as informações aí sobre o treinador, o time ao vencer ontem, mas antes de falar sobre tudo, vai rodar a vinheta aí 30 segundos e eu peço para que você se inscreva no canal, vai lá no sininho de notificações, clique em todos para que você receba, não só a notificação dos nossos vídeos, mas também das nossas lives, tá ok? Então, enquanto você faz isso, roda a vinheta, fechou? Já volto com as informações. E aí E aí É isso aí fiel, boa tarde Nunca o Corinthians pode ser brincadeira Bom, o Timão venceu ontem por 3 a 0 Dois gols e o Roger Guedes que desencantou Voltou a fazer gols Mais um gol de William William vem aprimorando a questão física Vem melhorando o seu futebol E aquilo que nós sempre dizíamos William sem velocidade é um jogador comum Quando ele está bem fisicamente Ele é um jogador acima da média Muita gente até Falando já em efetivar Lázaro No comando técnico da equipe Talvez pela emoção da vitória Por não ter perdido no Paulista Mas gente, por favor O próprio Lázaro reconhece que não é treinador E é notório Que os jogadores estão se orientando Ontem ele ficava parado ali só Em algum momento trocava Um outro jogador, mas Não tem aquele comandativo Para ser o treinador do Corinthians E não é treinador também Ele é analista de desempenho Mas Não podemos deixar de falar Que o time não produziu tanto não No primeiro tempo principalmente Não jogou Para fazer gols Não conseguiu Traduzir em gols E a mesma dificuldade de sempre Falta de transição Saída rápida da defesa para o ataque Esse defeito que eu disse assim Que ou o Renato vem aqui atrás Buscar a bola Ou a bola não chega até lá na frente Vir e mexe Há momentos que é ele e o Juliano Aqui atrás Para o time de dois Os dois com um volante Para tentar carregar E levar esse time à frente No segundo tempo sim Duas jogadas maravilhosas Dois passes magistrais Um do Renato e outro do Juliano O Roger Guedes Inteligentemente sai na cara do gol E com uma frieza enorme Mostrando todo o seu talento Faz um Só na cavadinha Faz o primeiro No segundo ele bate Que foi bem colocado Na cena do goleiro Dois a zero O Corinthians Ele estava na jogada do pênalti O Corinthians tem um pênalti Ao seu favor E aí o William vai lá E converte Três a zero Teve a chance De fazer outro gol Isso aí A porteira Deu uma certa Vamos abrir uma porteira E O segundo tempo Foi bem melhor O time Mas é um amontoado Do jogador Ninguém guarda a posição Realmente precisa-se De um treinador Eu acho que os próprios Jogadores esperam isso Mas valeu pela vitória Valeu pela vitória Valeu pelo placar Valeu para colocar alegria No rosto da Fiel Fazia tempo que a Fiel Não viu o time Fazendo três gols no jogo Ah, fez contra a Ferroviária É verdade E dá um alento O talento que esse time tem Bem trabalhado Com certeza Vai nos dar muitas alegrias Por falar em treinador Bom Muitos homens especulados Muitos homens Foram ditos E aí Chega ou não chega E alguns já foram Prontamente Riscados à lista Né E o importante dizer Que o Pro Corinthians Nesse momento Tem que se resolver logo E aí a gente começa Ligar os pontos Né Até Pela questão das respostas A diretoria do Corinthians Compromete A anunciar o treinador Até o final de semana Legal Então Vamos por exclusão Rui Pinto Rui Vitória Desculpe O técnico informou Que nesse momento Não tem interesse Em assumir um novo trabalho Então Rui Vitória Já está fora Da carta do baralho Aí Teve a postagem Do Luiz Pinto Coelho E tem o seguinte Os adeptos Os dirigentes Do Corinthians Do Corinthians Pode colocar De lado A hipótese De Paulo Fonseca Vai continuar Na Europa Ok Vitor Pereira Foi o que mais agradou As conversas Continuam Rui Vitória E Luiz Castro Também são hipóteses Bom O Rui Vitória Já se descartou Luiz E Luiz Castro Marcão Ele tem uma A última partida Pelo Al-Rilau Acho que é isso Um time Que ele treina No mundo árabe É E parece que O senhor 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 Está disposto A pagar A multa Para tirá-lo Do futebol Do Oriente Médio E aí É uma questão De analisar O Corinthians Não quer contratar Ninguém Que tem que pagar Multa O Luiz Castro Tem multa Peraí Já não dá O Corinthians Se compromete A A apresentar Um novo treinador Agora no final de semana O jogador Tem vínculo Com outra equipe O treinador Tem vínculo Com outra equipe Desculpe E o jogo Dessa equipe É na terça-feira Se vão apresentar O treinador No final de semana Esse trabalho Até terça Não é esse aí Então Ok Tem lógica Tem lógica O cronograma E o Globo Esporte Mesmo Já coloca o Luiz Castro No Botafogo Falando Na última reportagem Ele deve treinar A equipe dele Na terça E deve ser a última partida Daí então Vai tirar para o Brasil Para assumir o Botafogo Do Rio Dois homens Descartados JJ JJ Achou bem claro Que não trabalharia Antes de maio Saiu uma postagem Que toparia Conversar antes Eu até postei Mas eu não acredito E olha também Não vejo Possibilidade JJ assumir o Corinthians Nesse momento Dos portugueses Eu estou dizendo Ok E aí chegamos No Vitor Pereira Vitor Pereira Raios Sim Vitor Pereira Trouxemos a quase Duas semanas atrás Parece que o Vitor Pereira Era o nome Que o Corinthians Trabalhava nos bastidores Do sábado Para o domingo De madrugada No domingo Houve aquela Churrada de informações O Vitor Pereira Foi tudo quanto é lado Domingo, segunda E aí Algumas pessoas Como nós Ficamos sabendo E aí teve a informação Do nome do Carlos Treto Quero agradecer Que o Vitor Pereira Negociava assim Com o Corinthians E eu recebi Informação Confirmada Por outros jornalistas Tem que O Clétis O 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 Que o Corinthians Negociava Com o Vitor Pereira E era o único Treinador Que o Corinthians Negociava O restante Foi uma especulação Mesmo Foi uma Sondagem Nada mais que isso Mas Negócio Valores Discutir com a missão Técnica Somente com o Corinthians Ok Então Nós chegamos Se for pela Exclusão Eu acho que o Vitor Pereira Ainda é o candidato Mais forte A assumir O Corinthians Ok É um treinador Jovem Né Só tem Só 53 Anos É um cara Enérgico É um cara Que vai chegar Aqui Que o nome Só não joga Começou com graça Vai pro banco E é isso que o Corinthians Precisa nesse momento Um cara Enérgico Um cara Que chegue Se impondo Né É Sabendo o momento De soltar a corda E fazer esse time Jogar bola É Eu estou dizendo isso Gente Por exclusão Tá Eu só estou associando Os nomes Aos fatos Que ocorreram Né E você chega A conclusão Desse nome Se será ele Não sei Mas eu acredito Que seja Se não for A gente será Um baita De um balaio Que a diretoria Armou Enrolou Todo mundo E saiu Do anisado Torcedor Realmente Vai ter que Descifrar De uma outra maneira Quando vai ser dito Ao cooperar Diretoria Mas Né Analisando Friamente Nós chegamos Na conclusão Que é o Vitor Pereira Eu sei que tem um treinador Escondido No meio Do mato Que ninguém Sabe de nada E de repente Ele explode No Corinthians Né Mas vamos ter Que aguardar É O Corinthians Volta a campo No final de semana Precisa Continuar Essa questão De vitórias Joga no sábado Se não me engano É É muito bom Pontuar Pra que o novo Treinador Tenha aí Duas partidas Oficiais Né Mas Fica tranquilo Pro Corinthians Pra que ele possa Mexer na equipe Introduzir Algumas ideias Novas Testar jogadores É o que ele vai precisar É o que ele faria Na frente Temporada Só que ele não tem Pra temporada Né Então vamos Continuar No aguardo Tá ok E o centroavante Marcão Gente O centroavante Deixa no gelo Corinthians Continua esperando A ideia Do centroavante Sim Continua Pensando Buscar um grande nome Sim Mas Não é o momento Dispensar No centroavante Pode trazer um cara De nome Que for O treinador Que for Esse cara No trabalho E aí Tá vendo como é complicado Então acho que Se não chegou O centroavante Até agora Se eu sou Diretor Um tanto mais Inteligente Mantenho Os preços Pro paulista E Né Dois se fôlego Pra torcida Tá ok O Corinthians Precisa Da sua torcida Tá Agora Sobre a comissão técnica Se são Cinco ou seis Provavelmente Seja isso A diretoria Do 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 Corinthians É Vai ter que negociar Com o treinador Por que Pelo que eu souber O Victor Pereira Vem com cinco Ou seis Pessoas Da comissão técnica Dele Qualquer Estrangeiro Que vier Para o Brasil Trará Uma comissão técnica É Os caras Que ele confia Ele já tem A metodologia De trabalho Dele Usa o mesmo Linguajar Então Isso é inevitável Né Parece que o Que você vai acrescentar Nessa lista O Fernando Lázaro Que é Era para estar realmente No departamento De desempenho Do Timão Então Com a chegada Do treinador Com uma Uma equipe Uma filosofia De trabalho Deve voltar A fazer o desempenho De análise Assim como Mais um Que chegaram Junto com o português Dois Dois Auxiliares físicos Um 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 preparador De goleiro Tá E um preparador Então São dois auxiliares Um preparador de goleiro Um preparador físico E dois analistas De desempenho Um que ele já tem E o outro seria O Lázaro Tá ok Essa Provavelmente Seja A A Comissão técnica Do novo treinador Vamos aguardar Mas segundo Estão falando Essa deve ser A nossa Nova comissão técnica Tá ok Então é isso aí Fiel Se inscreva no canal Lembrando Que a noite Nós temos live Vamos falar Muito de Corinthians Vamos bater papo Aquela resenha legal Às onze e meia da noite E aí mais tarde Rolando umas informações Com certeza Traremos pra vocês Tamo junto E vai Corinthians Valeu Tchau Tchau Tchau